Quer aprender pescar com iscas artificiais, arremessar com carretilha, fazer nós e muito mais? Então participe do nosso curso de pesca master com iscas artificiais. O curso tem um preço muito acessível e você pode pagar em até 4 vezes. Então ligue agora e faça a sua reserva. As aulas teóricas serão aqui na loja Hobby Pesca e as aulas práticas lá no Pesca e Paga em Vale Verde. Espero você lá!